Olá pessoal, hoje acordei com meu bucho roncando e com aquela vontade de comer um pãozinho de queijo feito na hora e bem grandão também, então resolvi fazer um pão de queijo de forma pessoal, é bem fácil de fazer e fica bem grande e gigante, daquele jeitinho que a gente gosta, dá para a família inteira mas no meu caso aqui vai dar para o café da manhã, café da tarde, cafezinho noturno, porque pessoal hoje eu estou com vontade de comer pão de queijo, vamos lá então preparar essa receita deliciosa de pão de queijo de forma pessoal, mas antes eu só queria pedir para vocês já ir curtindo o vídeo se vocês gostam de pão de queijo também, assim como eu e vocês que ainda não estão inscritos aqui no canal me chamem de Nanda Mel no Youtube, já vai se inscrevendo agora pessoal, ativando o sininho para vocês não perder nenhuma receitinha daqui para frente, então pessoal vou parar aqui de lero lero porque meu buchinho está roncando e eu vou começar a preparar essa receita de pão de queijo de forma juntinho com vocês então pessoal, para fazer essa receitinha de pão de queijo de forma delicioso vamos começar colocando no liquidificador 3 ovos inteiros é bem fácil de fazer, bem rápido e como eu disse, fica bem gigante os pão de queijo uma colherinha de chá bem rasinha de sal pessoal porque eu vou usar o queijo mussarela nessa receita mas se vocês forem usar o queijo parmesão, não precisa colocar sal porque o parmesão já tem sal meia xícara de chá de óleo pessoal a xícara que eu estou usando aqui é de 200 ml eu só estou colocando a metade da xícara 250 ml de leite e 150 gramas de queijo mussarela eu tinha na geladeira fatiado pessoal aí eu fui fazendo assim com a fatia do queijo mussarela mas pode ser ralado também ou pode ser o queijo parmesão como eu disse para vocês opa, grudou aqui no fundinho vamos tirar com a mão mesmo receita rápida, fácil de fazer e fica uma delícia agora vamos tampar e bater deixei batendo por um minutinho só para misturar esses ingredientes líquidos agora eu vou vir com o polvilho azedo ou pode ser o doce também se vocês tiverem eu vou usar 3 xícaras de chá cada xícara de 200 ml tá pessoal? só que eu coloquei aqui esse copo medida pra ficar bem mais fácil então eu vou colocar a metade vou bater um pouquinho depois eu coloco o restante bom, já deu uma misturadinha aqui rapidinho agora eu vou vir com o outro restante do polvilho eu não coloco tudo de uma vez porque as vezes fica muito pesado pro liquidificador bater agora vamos bater aqui por um minutinho depois de ter batido por mais um minutinho eu vou vir com o fermento em pó vou usar uma colherinha bem rasinha de chá não é de sopa não, tá pessoal? é uma colher de chá de fermento em pó para bolos agora vamos dar só uma batidinha de leve só pra dar uma misturada no fermento em pó junto com a massinha do nosso pão de queijo e está prontinha a massa do pão de queijo de forma vocês viram só como que é fácil, pessoal? aqui, pessoal, tem uma forma dessas daqui redonda para bolos ou pudins aí eu passei óleo nela e farinha de trigo agora vamos colocar nossa massinha do pão de queijo que fica nessa consistência, pessoal olha só eu nunca vi uma receitinha tão rápida e fácil de pão de queijo como essa humm, delícia um pãozinho de queijo saindo no forno na hora quentinho, saborento, suculento e está pronta a nossa massa do pão de queijo pessoal, antes de começar a preparar a massa do nosso pão de queijo de forma eu liguei o forno e deixei ele pré-aquecendo em 200 graus aí enquanto eu fui fazendo a massa aqui que também é super rápido o forno foi esquentando a assar bem mais rápido também o nosso pão de queijo de forma bom, agora é só levar para o forno, né, gente? é uma receita bem fácil falem para mim, pessoal e se vocês nunca fizeram façam aí na casa de vocês que vocês vão amar aqui, gente agora eu vou levar para o forno pré-aquecido em 200 graus e vou deixar dourar pessoal o tempo exato eu não sei quanto que fica no forno porque isso depende muito de forno para forno tem uns que assam mais rápido outros demoram mais um pouquinho então isso varia bastante mas aqui eu vou deixar aproximadamente uns 40 minutinhos em 200 graus pré-aquecido como eu disse para vocês e quando estiver prontinho e assadinho e cheirosinho e delicioso eu volto aqui para mostrar para vocês como que esse pão de queijo de forma ficou e provar junto com vocês também deixei o pão de queijo 40 minutinhos no forno exatamente 40 minutinhos, gente ele ficou douradinho delicioso pelo jeito e o cheirinho aqui, gente estava demais aquele cheiro de pão de queijo no forno que atrai o faro de qualquer um ai pessoal eu amo pão de queijo tenho certeza que vocês aí do outro lado também gostam e se vocês nunca fizeram pessoal façam essa receitinha que é rápida, fácil para tomar aquele cafezinho servir naquele lanchinho da tarde para o maridão para os filhos para a namorada para o namorado todo mundo vai gostar para o papai, para a mamãe, para a titia para a vovó e para a vovó também pessoal ai vocês viram só quando eu tirei do forno vocês tem uma noção de como ficou né pessoal ai eu deixei ele dando uma esfriadinha aqui para a gente poder desenformar mas eu vou mostrar novamente para vocês como que ficou essa beldade de pão de queijo de forno olhem olhem que maravilha olha pessoal que lindo que fica ele cresce fica enorme fica bem gigante mesmo e dá para a família inteira saborear essa beldade com um cafezinho um chazinho um leitinho ai pessoal tudo de bom agora vamos desenformar esse pão de queijo saborento suplento olhem pessoal já deu uma leve esfriadinha aqui então já dá para a gente segurar na forma ele solta facilmente da forma viu pessoal mas é muito importante enfarinhar a forma passar o óleo a farinha olha pessoal olha que lindo desse jeito fica bonito e assim também gente ele está bem morninho olhem que beldade servir uma mesa com cafezinho hein pessoal ai vocês deixem ai no comentário do vídeo se vocês vão fazer ou se vocês já fizeram como que ficou se gostaram e já vai curtindo o vídeo também tá gente não se esqueçam de curtir o vídeo bom agora vou tirar um pedaço aqui olhem só pessoal como que ele fica macio ele fica crocantinho por fora e maciozinho por dentro um legítimo pão de queijo né pessoal vamos tirar uma lasca aqui vamos tirar uma lasca aqui para a gente experimentar olha pessoal vou tirar uma lascona aqui porque ó a gente dá água na boca olha gente olha como que fica no meio hummm vejam bem dá uma apertadinha assim que vocês vão sentir ele vai e volta ele fica bem macio delícia pessoal agora eu vou provar aqui porque minha boca tá enchendo de água e a posca de vocês ai do outro lado também ai gente é uma cura dá licença pessoal vocês estão servidos hummm hummm mover Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. E se inscrever e ativar o sininho pra não perder mais nenhuma receitinhas. Receitinhas, né, gente? Que vai vir muitas e muitas daqui pra frente. Fáceis e rápidas como essa daqui. Esse pão de queijo de forma. Ai, gente, eu comi um pedaço aqui. Daqui a pouco vou preparar um cafézinho quentinho. E vou encher meu bucho novamente. E minha merenda da tarde também já tá garantida pra hoje. Da noite também. Bom, pessoal, eu vou terminar o vídeo por aqui. E se vocês gostaram, como eu disse, ó. Curtam o vídeo, se inscrevam. Ativem o sininho pra não perder nenhum vídeo mais daqui pra frente. Um beijão bem grande. Mil e um beijos a todos vocês. No coração de todos. E até o próximo vídeo. Tchauzinho, pessoal!